Um menino de massa 40 kg corre sobre um pier quando pula dentro de uma canoa, cuja massa é 60 kg, que está em repouso sobre águas calmas. Ou seja, o menino estava correndo, o barquinho estava parado e as águas eram calmas, apesar do que mostra a figura. Desprezando as forças trocadas entre a água e a canoa na direção horizontal e a resistência do ar, ou seja, desprezando tudo o que pode atrapalhar, considerando o sistema isolado, qual é a velocidade final do conjunto menino e canoa? Então, quais são nossos dados? A massa do menino é 40 kg, a massa da canoa é 60 kg, a velocidade inicial do menino é 4 kg, a velocidade inicial da canoa é 0 kg, estava parada. No final, eles estão se mexendo juntos e eu quero saber a velocidade com que eles se mexem juntos. Ok, desprezei todas as forças dissipativas, nosso sistema é isolado, o que significa que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, certo? A quantidade de movimento inicial é a inicial do menino, mas é a inicial da canoa, porque é a inicial do sistema final do menino e da canoa. Então, vou somar as duas no começo do meu final. Ok, quantidade de movimento é m vezes b, Então, a quantidade de movimento inicial do menino é a massa do menino vezes a velocidade inicial do menino, a quantidade de movimento inicial da canoa é a massa da canoa vezes a velocidade inicial da canoa. Final do menino, massa do menino, velocidade final do menino, final da canoa, massa da canoa, velocidade final da canoa. Ok, vou substituir todo mundo aqui. Aí, vou substituir todos os valores. Então, esse é 40, 4, 60, 0, 40V, 60V. Aí, 60 vezes 0 é 0, então esse termo aqui vai sumir. 40 vezes 4 é 160. Do lado de lá, 40V mais 60V dá 100V. Então, 100V é igual a 160. Vou passar dividindo, vai ficar 160 dividido por 100, é só voltar duas casinhas com a vírgula, vai dar 1,6 metros por segundo. Então, essa é a resposta da letra B. Acabou. É um típico exercício de conservação da quantidade de movimento. Tá? Tranquilíssimo.